Lembro da gente fazendo vaquinha e comendo o pão que o diabo amassou Hoje nós vivem de treco, faço esses versos maneiro e também faço show Ano passado eu perdi vários mano, esse ano no máximo eu vou perder, vou Tudo faz parte do plano, minha vida é tipo isso, sorra que Tô de cordão de tiara e de cabelo louro, mãe tô descendo pro show Sempre volto com o tesouro, só que eu me sinto sozinho já nem sei quem eu sou Se eu tocar tropa me sinto intocável, nós sempre protege o outro Dois de mim em crise, lembro de quem botou fé, também de quem me zoou Sempre rimei sobre dores, 60 mil seguidores, vários me odeio Eu prometi que eu só falo de Glock, quando o Yuri sair da cadeia Mas se eles quiserem falar de flow, a coisa vai ficar feia Ribbo no raga, no funk, no trap, no boom bap ou hip hop na velha Me sinto caro que nem Brabovic, voando baixo do campo de ataque Tchau fundo sempre que nem o Titanic, essa caneta eu comprei no Iraque Ontem o tsunami dos bandidos chique, falamos pouco mas tamo em destaque Acho o negócio teu verso de crime, sei que nem tenho o aval do tafac Sempre que eu passo de menor, to me ouvindo e falando, caralho, mas joa amassou Hoje ela vem me procura falando, RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de trap, faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano, minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que o esforço vence o talento, gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém, apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento, gravo a ponto do PC da teto Canto bonito com o drip da moda, e se não tiver na moda, eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil, que o N da cor fala que é maluquice Vou lançar o hobby, comprando é difícil, cê não me pega na bala é difícil Pô, fala mal que eu respondo com musica, tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vice, e de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor, to me ouvindo e falando, caralho, mas joa amassou Hoje ela vem, me procura falando, RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vive de trap, faço esses versos maneiro e também faço show Tudo faz parte do plano, minha vida é tipo isso, sou rock Hoje ela vem, vi, eu o dedo, meu Deus, cê também faço show